Bom, esse corte de cabelo eu vou fazer diferente. Vou colocar o cliente em pé, como ela está posicionada em pé. Nós vamos usar essa franja dela como base. Nós vamos cortar o cabelo dela todo arredondado. Esse cabelo vai ficar todo arredondado, a gente não vai repicar ele. É um corte extremamente rápido e fácil de fazer. O que a gente precisa fazer é simplesmente... Primeiro a gente precisa de uma guia, né? Vamos aqui no meio da cabeça dela. Vamos pegar aqui no rumo do nariz. Até aqui a gente vai fazer uma divisão. Pega daqui e tal. Aí marca o meio, o centro do cabelo dela. Vamos pegar a guia. Essa vai ser a nossa guia. Vamos simplesmente cortar um dedinho só. Deixar essa franja bem longa, como tá. Vamos fortalecer essa guia um pouquinho mais. Pegando um pouquinho mais. E reforçar ela aqui. Agora, nós vamos puxar, botar a cabeça dela pra baixo, bem nessa posição baixa. Tchau.